Música Muito bem, são 11 horas e 4 minutos a partir deste momento. Eu e Marcia Lasmar já estamos aqui prontinhos. Aliás, Marcia Lasmar, quando eu completo assim o seu nome, com nome e sobrenome, eu sempre lembro, quando muitas vezes a gente está nas ruas e aí vem algum fã e você sabe que já me chamaram de Omar Celasmar, né? Mentira! É, dentre tantos outros predicados, eu queria te falar isso, né? Então o pessoal também me chama de Omar Celasmar. É mesmo? É, muito legal, né? Olha, o pessoal, eles pedem muito beijo pra ti, mas ainda não me chamaram de Amara Augusto, não, ainda não. Outro dia eu ia passando assim, só faltava essa, né? Porque já me chamaram de tudo, né? E eu acho isso bacana, né? Eu acho legal, eu acho que é um beijo pra todo mundo que assiste o programa e confunde nossos nomes. Exatamente, aí eu ia passando assim, olha, é o Marcelo Lasmar, eu disse, eis-me aqui, sou eu mesmo. Eu ouço muito a pessoa, manda um beijo pra Omar Al, todo mundo que me encontra, ninguém fala comigo. Isso é bacana. Isso é interessante porque ninguém fala comigo, diz assim, manda um beijo pra Omar Al. Eu falei, mas eu estou aqui, tu não vai lá pra mim não, manda por ela, eu mando, eu mando. Eu vou te falar do que se trata, às vezes é vergonha, porque a pessoa fica com vergonha, eu queria tanto te dar um beijo, aí fala, manda um beijo lá pra Omar Al, na verdade, fale pra ela, meu amigo, que você na verdade quer dar um beijo pessoalmente, né? Mas todos os beijos que vocês me pedem pra mandar pra ele, eu mando, hein, minha gente? Eu chego aqui e já presto logo contas, né? É verdade, é verdade. Faço prestação de contas de todos os beijos. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Omar Al Augusto. Hoje é quarta-feira, estamos no dia 2 de dezembro, reta final deste ano de 2015, que já nos deixa muita saudade, já começamos também a planejar 2016. Aliás, precisamos de muito otimismo pra enfrentar a crise, enfrentar as dificuldades e acreditar que realmente a força de Deus vai nos apoiar em 2016. Porque as outras forças, todas essas, já estão por água abaixo. Essas vão, às vezes voltam, e às vezes nunca voltam, mas a de Deus está lá, sempre presente. Essa não falha. E essa é infalível, como você muito bem o disse. Um ótimo dia pra você que está acompanhando o programa da Comidade, e a partir de agora vai ficar essa morte. Olha, desde ontem, Marcinha, eu vou te atrapalhar mais uma vez, desde ontem que eu observo que o seu cabelo está assim com uma textura diferente. Eu não sei, e ele está com a ponta que eu já tentei abaixando. Você estava com um topete assim, muito parecido com o meu. Com o teu, mas é em homenagem. E hoje você está também com um topete muito bacana. Só não está com esse efeito hidratado. Qual que é o nome desse penteado aí? Esse penteado aqui é penteado Márcia mesmo, porque é meio bagunçado. Ei, para com isso. Agora, a Sandra, quem é que arruma? Olha, você sabe que não é todo mundo que consegue combinar duas cores assim tão importantes, né? Que é o verde e o laranja. Mas você hoje conseguiu combinar muito bem. E ainda que eu agora impresso. Ô, Carlinhos, eu acho que merece aquele momento especial do look Márcia Lasmar nesta quarta-feira. Eu ia falar do meu... Inspirando a mulherada a combinar cores. Esse é um exemplo de combinação entre o verde e o laranja e o penteado o quê? Esse penteado é Márcia Lasmar, mas o de ontem o nome do meu penteado era Amaral Augusto. Era. Era. Era o Márcia Lasmar, então. Só usou, só me deu um artigo. Era Amaral Augusto. Toda vez que eu uso ele presinho com o tampete, vocês podem ter certeza que a Sandra já me arrumou pensando no Amaral Augusto. É mais ou menos assim. Obrigado, Sandra, por não me tirar do seu pensamento. Nunca tira. Nunca tira. Vamos em frente. Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje. A edição de número 1270, que traz aqui uma Mamãe Noel bem na capa do nosso agora impresso de hoje. Eu nem entendi o Felicício ainda. A gente já traçou aqui a meta, né? Não, não entendeu. Eu não entendi ainda não. Eu estava tentando entender. O que está acontecendo aí, Carminho? Está com problema no Zoom? E aí, não, aí aqui é o destaque, aqui é o destaque, né, do venezuelano, que ele foi preso tentando entrar em Portugal com uma panela, mas não era risoto, não era peixe, não era nada disso que tinha dentro da panela, não. Era droga. Mas a Polícia Federal foi lá, prendeu o venezuelano e agora ele foi detido, esteja preso. O agora impresso está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Você compra por 50 centavos e fica muito bem informado. Muito bem, Marcinho. Eu quero lembrar também aos leitores do agora impresso, também a você que já tem o seu cartão Avancar, que está na hora, meu amigo, de desbloquear nessa reta final. Comecei falando que hoje é dia 2 de dezembro, reforçando a data e lembrando a você que ainda não desbloqueou e não fez a primeira compra, que aí dá tempo, faça isso rapidamente. Você desbloqueia ligando para 0800 046 4620. Ao desbloquear o seu Avancar, você já cumpriu o primeiro passo para o nosso concurso cultural. O segundo passo é fazer a primeira compra. Depois disso, você posta aquela selfie bacana e já está concorrendo há quanto mesmo, Marcinho? Não esqueci aqui o valor. Milão, papito. Milão. Mil reais. Mil reais todas as semanas para você que faz a sua selfie show de bola no estabelecimento que você comprou com o seu cartão Avancar, que é um cartão eletrônico de antecipação salarial. Tem uma rede agradeciada enorme que aceita aí o Avancar, onde você pode fazer a sua compra. Farmácias, supermercados, drogarias. Pode fazer abastecimento também em postos de gasolina. E tudo isso faz lá a sua selfie. Manda para o Facebook, barra Avancar, facebook.com, barra Avancar. E também para o WhatsApp, 999774563, que você vai estar concorrendo a todas as sextas-feiras. Mil reais, Amaral. Agora deixa eu lembrar para você que é comerciante, que ainda não tem a maquininha do Avancar aí na sua padaria, no seu mercadinho, no seu açougue, no seu comércio de maneira geral. Está na hora de ter, meu amigo. É uma grande oportunidade e é fácil. É só ligar para a equipe da Prover Cartões. Está aqui o telefone, 30904829. 30904829. Pode ter certeza que um dos integrantes da grande equipe da Prover Cartões vai até você. E certamente você vai ter a maquininha do Avancar com ele. Você só tem a ganhar. Era por isso que a gente está fazendo o lembrete logo no início do programa. Obrigado pela sua audiência. Eu vou lembrar ainda o 0800-04620 para você desbloquear o seu Avancar. 11 horas e 11 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vamos aos destaques de hoje. Você que está aí acompanhando a gente vai saber o que nós preparamos para você nesse programa de quarta-feira. Crime desvendado. Polícia prende envolvidos no assalto da loja Pavão Materiais de Construção na zona leste da cidade. Amaral, vocês que estão aí em casa, cinco pessoas envolvidas no crime. E o mais grave, uma funcionária da loja colaborou com o assalto, Amaral. Olha, é uma situação bastante complicada que a gente traz nesta edição do programa da Comunidade. E realmente a gente traz essa informação de que alguém de dentro do estabelecimento acabou passando informações importantes. E isso vem se repetindo crime após crime. A gente já mostrou em outros casos solucionados pela polícia e hoje você vai entender como tudo aconteceu e como as informações que saíram de dentro da empresa ajudaram os assaltantes na realização de mais esse crime que foi desvendado pela polícia. No centro vamos trazer também informações. Homem é preso logo depois de assaltar joalheria e levar, tentar levar 25 mil reais em joias. É destaque de polícia nesta edição do programa da Comunidade, que também traz o trabalho da ronda ostensiva Cândido Mariano, policiais da ROCAM que conseguiram prender este assaltante a tempo. Está aí as imagens para você que nos acompanha. E a gente vai lá para Parintins, onde quatro pessoas tentaram fugir da delegacia do município. Um homem e três menores. Quem vai trazer as informações para a gente, os detalhes no programa de hoje, é o nosso correspondente Tadeu de Souza. É importante essa informação que vem de Parintins, não é de hoje que a gente relata para você esse tipo de problema. A delegacia do município sendo utilizada como unidade prisional, um perigo para os servidores públicos da delegacia de Parintins, Marcelas Marcos, e também para a sociedade que está ali no entorno, que acredita que a delegacia é um ponto de segurança e que ao passo em que ela se transforma em unidade prisional, passa a ser um ponto de insegurança. E a gente traz ainda, avenidas Floriano Peixoto e 7 de setembro, são liberadas para estacionamento no centro devido ao aumento de fluxo de veículos neste fim de ano. Já é aí algumas alterações para ajudar a população que vai ao centro da cidade fazer as compras de Natal. Viu, Amaral? O programa da comunidade também faz um alerta ao zika vírus, que também é transmitido pelo mosquito da dengue, e começa a preocupar as autoridades de saúde aqui do Amazonas, em especial na capital. A zona leste é a região com o maior índice de infestação por Aedes aegypti, que é esse maldito mosquito da dengue, que depende muito da nossa força para ser eliminado. O programa da comunidade sempre ao vivo, com a sua participação direta aqui dos estúdios da TV em Tempo. Eu, Márcia Lasmar, toda a nossa equipe já estamos aguardando sua participação com a gente. O programa da comunidade desta quarta-feira, o Agora, já está no ar. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri